Para realizar esse experimento só é necessário uma garrafa PET que tenha tampa que pode ser de qualquer tamanho e algum objeto cortante para que se possa fazer um furo na garrafa o preparo da experiência muito simples basta fazer um pequeno furo atenção pequeno pois for grande demais não vai ter o efeito que desejamos na parte inferior da garrafa PET com ela vazia é claro. Tendo feito o furo tampe-o com o dedo e encha a garrafa de água e antes de tirar o dedo do furo tampe a garrafa posicione então a garrafa à beira de uma pia ou de algum ambiente que possa ser molhado e desenrosque a tampa você vai notar que a água vai começar a vazar pela garrafa PET se você tornar a tampar a garrafa novamente a água não vai mais escoar pelo buraco. Com a garrafa tampada a água não escoa pelo buraco pois a pressão externa que é a pressão atmosférica é maior do que a pressão interna que é exercida só pela coluna d'água que está acima do buraco. Ao abrir a garrafa permite-se que a pressão atmosférica atue também na coluna d'água fazendo com que haja não apenas a pressão da coluna d'água como no caso anterior mas também a pressão atmosférica. Dessa forma a pressão interna passa a ser maior do que a pressão externa portanto a água escoa pelo buraco.